É pessoal, estamos em Candelária, mais um Musa do Sol É a 33ª edição, Musa do Sol Uma promoção da Folha de Candelária, Prefeitura de Candelária Mais uma vez estamos participando do júri com muita alegria Nosso agradecimento a todos os nossos amigos de Candelária Que sempre nos recebem com muita alegria Olha só que beleza está hoje aqui a prainha A prainha Carlos Larger O sol sumiu, onde é que será criando o sol? Olha, eu acho... Xingaram tanto o sol nesses últimos dias, né? Mas eu acho que na hora de coroar Musa ele aparece Ele vai vir, né? Sim, é Musa do Sol, ele tem que vir Odete, mais uma vez o sucesso, belas candidatas, público, júri Enfim, é uma festa que Candelária muito bem promove É hoje uma referência no estado, no sul do Brasil, o Musa do Sol É, nós temos orgulho de fazer a Musa do Sol Pela beleza das candidatas e também pelo... Esse júri maravilhoso que nós sempre podemos contar aqui em Candelária Vamos apresentar aqui o pessoal do júri Filipe Chaurich, fotógrafo e publicitário Santa Maria Santa Maria da Boca do Monte Isso Olá, eu sou a Viviane Borghetti de Serro Largo Oi, Flávia Soares, estilista Porto Alegre Olá, eu sou a Bia Xavier, estilista dos Biquínis da Musa do Sol 2019 Obrigada Márcio Delia, cirurgião plástico, Cachoeira do Sul Altamente pertinente reconhecer a beleza da mulher feminina e gaúcha aqui em Candelária Parabéns Muito bem, vamos saber se esse júri é bom mesmo Quem é que vai ganhar? A que está com condições de sobra Quem é que vai ser a Musa? Pois então, a que está... Não tem muro? Tem, 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 tem sim Há um consenso de reconhecer a mulher que tem a perfeita beleza estética Com fundamento e critérios para fazer valer o concurso Concordo, concordo com ele Concordo também que não só a beleza, né? A Musa tem que ser uma pessoa que inspira Que traz a essência da mulher em todos os aspectos E que tem um corpo bonito também, claro, né? Tem que ter uma luz Tem que ter a luz Tem que ter aquela luz A proposta é beleza, né? Mas com qualidade, preferência Tem que ter a luz Ela é Patrícia Ferreira Eberle de Campo Bom Candidata número 7 Patrícia Ferreira Eberle de Campo Bom Patrícia Ferreira Eberle de Campo Bom Parabéns Obrigada, muito obrigada Estou muito feliz em trazer esse título para Campo Bom Campo Bom que agora sexta-feira completou seus 50 anos Então é um presente para a minha cidade Estou muito feliz Isso aí, parabéns Obrigada, muito obrigada Tem mais demora, Patrícia A princesa do Musa do Sol 2019 é Micaela Eduarda Cinegum Sapiranga número 26 Parabéns Muito obrigada Você entrando junto no quarteto poderoso É, um belo quarteto Qual é a tua emoção de receber esse título Poder levar esse título para a minha cidade Que tanto me apoiou Que tanto sempre me acolheu E eu tenho muito orgulho de estar levando a faixa de princesa Musa do Sol para a cidade de Sapiranga Ok, parabéns Muito obrigada Amanda Bremer de Santa Maria Número 22 Santa Maria Amanda, parabéns Muito obrigada Só tenho a agradecer a coordenação do Musa do Sol E o pessoal de Candelária Por todo o carinho, por toda a acolhida Estou muito feliz de estar aqui Parabéns Muito obrigada A Musa do Sol 2019 é Júlia Bulache De Candelária De Candelária De Candelária É Bell Na P da acolhida De Candelária For muito regress ethanol Não podemos prestar Para a acolhida Mas você precisa deряд Assim Vuz Quais De Sagelária A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL